A ideia é justamente ter uma poltrona leve, uma poltrona que dê um movimento, usando um material não tradicional, metal, um bolo ecológico, que traga essa leveza para os espaços. As minhas inspirações principais são as viagens e são as coisas que eu observo na rua. É o que me dão ideias para realizar novos produtos, então, a partir disso eu procuro soluções que tragam conforto, que tenham estética agradável e que sejam inovadores, claro.